Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila! Oi, Ébony! Oi, Cunhãs Edson e Curumins! Nós vamos hoje, um programa bem legal, né? Hoje tem PT, hoje tem até PSDB ali, a pessoa ali da... Vamos, vamos! Já quer dar o mostro do programa todo, calma! Claro que vamos cumprimentar primeiro, a Ébony Rebouças. Oi, Ébony! Menina, a gente está gravando num domingo que parece domingo de eleição, né? Porque todo domingo que tem urna, que tem apuração, a gente fica assim, ó, psss! Ave Maria, adrenalina, Ave Maria, bom demais! Pois é isso, meu povo! Um beijo pros Curumins, Cunhazetes, todo mundo que está com a gente e bora fazer um episódio bem bom! Com certeza! Bom, gente, essa semana que passou, teve muitas movimentações políticas, com o fim do prazo de mudança de partido, de domicília eleitoral, pra se candidatar aí, pras figuras se candidatarem nas eleições municipais deste ano, né? Por isso foram dias bem intensos, inclusive com a visita do Lula no Ceará, em meio às confusões internas do PT. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer um balanço do Troca-Troca Partidária e Fortaleza, quem se fortaleceu, quem está fraquinho. Vamos comentar os últimos lances das imbuanças do PT e vamos comentar também a confusão no sindicato APEOC, que representa os professores do Ensino Fundamental e Médio do Estado do Ceará, quem acompanha o Twitter das Cunhazes andou vendo chuva de cadeira e tudo. Antes de começar, bora apoiar as Cunhazes, meu filho, bora! Com a contribuição que você puder fazer, você nos ajuda muito a manter esse podcast vivo e forte. Então, se você puder, olha aqui, mira seu celular aqui na tela, se você estiver nos vendo pelo YouTube, que vai direitinho para o site apoia.se barra As Cunhazes Podcast. Mas tem outros caminhos também para você contribuir, tem pelo Pix, tem o Orelo, está tudinho na descrição do episódio, tem todos os caminhos. Então, é bem facinho, um pouquinho que você puder contribuir, você já vai nos ajudar muito, muito, muito. E vai lá, curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, o Shoeeter, segundo a Inês, se ainda estiver vivo até esse episódio estar no ar. YouTube, curte a gente, segue, manda a palavra para todo lado, avisa os seus amigos que saiu episódio novo, tá bom? Agora sim, bora começar. Bom, gente, a gente vai fazer hoje três bloquinhos de temas. Para começar, vamos falar do PT, que neste domingo, quando a gente está gravando, teve eleição, foi um dia realmente muito importante, decisivo para o partido em Fortaleza. E teve também a visita do Lula. Depois, no segundo bloquinho, a gente vai falar do troca-troca partidário. E, por fim, a gente vai falar da confusão da PEOC e também do ataque que houve no QG do André Fernandes, o Vugo Caneco, que sofreu uma situação bem confusa essa semana que passou, tá? Então, começando pelo PT. Qual é o balanço aí, minha gente? Inês, está com os números, né? Menina, é o seguinte, você falou do Lula, que esteve aqui na sexta-feira, esteve lá no interior. O Lula foi bem protegido, ele foi blindado, com toda certeza, pelos petistas daqui do Ceará, de Fortaleza especialmente, ele foi blindado com relação aos candidatos. Porque todo mundo sabe que a disputa entre os pré-candidatos à prefeita de Fortaleza estava acirrada, aliás, continua sendo. Então, para o Lula não ficar abraçando a Luiziane, abraçando a Evandro Leitão, abraçando a Larissa, abraçando o Guilherme, então, ninguém foi ficar perto do Lula nessa visita dele, a não ser o povo do interior, né? Catanho, que é aqui, região metropolitana, candidato em Calcaia, pré-candidato em Calcaia, e o ex-direitão, ex-bolsonarista Ilo Neto, que é candidato a prefeito de Iguatu. Aquele que a gente já falou aqui, que deu maior confusão, que o candidato lá em Iguatu era o petista antigo, Raiz, doutor Sá, Vila Roca, que agora foi estar devidamente filiado ao PSB. Cid Gomes, senador Cid Gomes, pescou. Na hora que deixaram o doutor Sá, o Cid Gomes veio lá, claro, com o anzolzinho dele, já levou para o PSB e é candidato a prefeito em Iguatu. Essa visita do Lula foi lá mais no interior e tal, e ele foi realmente muito protegido de pré-candidatos. Fizeram muito bem, porque se não a confusão ia ser grande, ia ser grande, maior ainda. Com certeza. Mas, enquanto isso, aqui em Fortaleza, a disputa continuou. Então, a gente tinha a Luiziane, essa semana que passou, inclusive esteve lá no curso de jornalismo da UFC, deu uma aula, eu assisti, foi uma aula feita para a turma do primeiro semestre de Fundamentos da Comunicação e do Jornalismo, que está sendo dada pelo professor Luiz Sérgio Santos. ele convidou a Luiziane, ela foi lá e, claro, que falou de política, né? Assim, a turminha simulou uma entrevista coletiva com ela. Camila, tu tem que falar os bastidores dessa aula todinha, porque eu imagino que deve ter sido maravilhosa. Conta aí como é que foi. Primeiro atrasou duas horas para começar. Estava marcada para as quatro, atrasou para as quatro, começou às seis. Nós, jornalistas, sabemos muito bem o que é isso, em se tratando de entrevista com o Luiziane. Então, assim, já foi um aprendizado, é um chá de cadeira tradicional, que os jornalistas têm que aprender a tomar, com calma e felicidade. Pronto, já tomaram... Eu acho que tudo bem, tem que aprender, mas eu continuo achando desse respeito grande. É, não é legal. Quem era o conhecido aqui de chá de cadeira foi o Tasso Elessat. Era horas, horas. Aliás, quem estreou essa atitude foi o Tasso Elessat, quando o governador. Eu acho isso um desrespeito. Para o jornalista, o que é pior do chá de cadeira é que quando começa, você esperou duas horas para começar, o cara chegar, papapá. Depois disso, você ainda vai para a redação, ainda vai escrever. Então, o chá de cadeira dá um atraso na sua vida de três, quatro horas da vida. Exatamente. Mas vamos falar... Mas, Camila, antes de tu falar das falas da Luiziane, que eu acho que são muito reveladoras, de como vai ser o papel dela nessa campanha, eu acho que a gente tem que falar de como foi esse domingo. Pronto, melhor. Porque aí depois... Porque é isso, a leitura do que ela estava falando já tem muito a ver com os resultados que saíram neste domingo. Manda... Esse domingo foi um dia importantíssimo para o PT e é uma coisa que o PT, como poucos partidos têm. O PT tem um processo interno eleitoral muito interessante, apesar de que a gente sabe que hoje tem caciques políticos, como vários dos partidos. A gente sabe que quem manda hoje, muito claramente, é o Camilo. O Camilo tem muita força. Mas o PT tem alguns mecanismos de democracia interna que são muito interessantes. Então, o que aconteceu domingo passado foi que todos os filiados foram às urnas, tinham colégios eleitorais com urnas eletrônicas para as pessoas votarem nas chapas para delegados. Por quê? O PT decidiu que quem vai decidir quem vai ser o candidato ou candidata do PT vão ser os delegados. Então, o que os filiados foram fazer domingo passado foi eleger as chapas de delegados. Aí, vamos aqui. Nós estamos gravando às 20 horas do domingo, dia 7 de abril, certo? Então, vamos lá. Resultado que se tem, oficial, até onde se sabe, é aqui. Chapa única de Louisiana, chapa 100, teve 1.723 votos, o que corresponde a quase 30% do total de votantes. 29,33%, certo? Guilherme Sampaio, chapa 1,2,3, teve 573 votos, corresponde a 9,75%. Larissa Gaspar, chapa 140, 110 votos, corresponde a 1,87% proporcional. E Evandro Leitão, né? Neopetista, presidente da Assembleia, alguém que se filiou agora há pouco, que tinha quatro chapas a favor dele, chapa 110, chapa 120, chapa 150, chapa 180, levou um total de 59% dos votos, né? Proporcionalmente. Então, vamos aqui pegar os dois principais. Evandro, 59, Louisiana, 29. Evandro tinha quatro chapas, Louisiana, uma chapa, que era só a chapa 100. E, gente, a gente tentou, a gente passou o domingo conversando com as fontes, né? Perguntando como é que foi. E teve confusão. Óbvio que teve confusão. Óbvio que teve confusão. Por mais que não tenha sido, assim, um dia tão difícil, mas você tem internamente uma disputa muito forte. Teve gente que disse, ah, porque se for o Evandro que ganhar, eu mesmo vou votar em branco quando for no dia da eleição. O povo tá puto com o Evandro. Os luisianeres estão putos com os Evandres e vice-versa, né? Estão chamando os Evandres de traidor. Toda a galera que tá votando hoje em dia, como o Evandro Leitão, né? Que é um candidato preferido, do Camilo, do, enfim, do Elmano. Por mais que o Elmano não se manifeste publicamente. Do Elmano. Então, essa galera tá meio puta e tá dizendo que são tudo bandido de traidor. E Inês tem um relato de confusão numa das estações eleitorais. Eu acho é o seguinte. Tudo bem que a gente viu que a Luiziane foi bem votada, né? A chapa dela, individualmente, teve 1.723 votos, certo? Ela sozinha teve quase 30% e a do Evandro... Pro Evandro Leitrão, 4 chapas, 59%. Ou seja, individualmente, ela foi... Ela bombou. Mas os analistas do PT, o povo que estuda, os petistólogos, eles dizem que ela... Esses números, ou seja, 1.723 votos, representam uma queda da preferência da Luiziane em Fortaleza. Ela já foi muito mais forte aqui em Fortaleza. Aí também a pessoa explica, essa pessoa que estuda o PT, que esse número da votação dela também não pode ser uma conta nesse tipo de eleição. Ai, não, a Luiziane teve 1.700 e tantos votos. Ela realmente mostrou força. É uma coisa diferente, porque mostra que está dividido. O grupo dela é forte, mas, por outro lado, está longe de ser a maioria dentro do PT. entenderam, o grupo dela é forte. Para mim, a maioria é dentro do PT. Olha, Inês, quando você tem uma chapa chamada Chapa 110, que tem 1.445 votos, a da Luiziane teve 1.723, teve uma chapa do Evandro que teve 1.445. Gente, há muita força. Isso mostra que, por mais que a pessoa seja, tem um capital político gigantesco, como tem a Luiziane, que tem, é uma liderança, a Maria, admirável, admirável. Eu admiro demais o liderante de Luiziane, uma mulher altiva, que está sempre ali batendo na tecla da candidatura feminina, sabe? Quando você vê que uma chapa para o Evandro teve quase o que ela teve, 1.445. Inês, quem manda é a estrutura, é o apoio, é quem tem cacique no partido. Por mais que a militância. Ela perdeu, ela perdeu, ela teve muito voto, mas perdeu, força está aí na cara. Por exemplo, a Cris de Sena, vamos lembrar, a Cris de Sena foi muito, era grupo, praticamente o grupo do Luiziane. O grupo dele apoiou agora Evandro Leitão, certo? Aí teve uma imbuança, mas não teve muito não. No geral, a gente fazendo assim, um balanço da eleição de domingo, foi calmo. Teve um episódio que se referiu, que foi na sede do PT, porque a sede do PT também era local de votação. Então, Evandro chegou lá, sim, detalhe, tudo vestido de camisa branca, viu? Não era camisa vermelha, não. Evandro de camisa branca, Guimarães de camisa branca, o povo agora é os PT brancos. Acho que era para dizer assim, estamos em paz, queremos paz, né? Mas o Camilo, o Camilo, por exemplo, nunca usou camisa vermelha, sempre foi a camisazinha de linho branquinho, né? Foi logo, eles tudo de branco. Foi bem, aí chegou lá na sede do PT, aí tinha um monte de bandeira da militância da Luiziane, tudo bem. E chegou um veículo de comunicação, chamou o Evandro Leitão para dar uma entrevista. Nesse momento, uma das meninas lá da Luiziane, ou várias, ficaram atrás, se posicionaram atrás do deputado Evandro, balançando a bandeira, certo? Da Luiziane, balançando e fazendo assim. O Evandro não estava nem aí, ligando entrevista, estava dando a entrevista e continuou. Aí o deputado de Assis tomou as dores, está entendendo? Aí foi empurrar a menina que estava segurando a bandeira da Luiziane. E queria tomar a bandeira. Olha que grosseria. De Assis, para que tu faz isso, de Assis? Aí depois, terminado isso, o Evandro lá ficou terminando a entrevista, virou-se para as moças, falou com elas, pediu desculpa, sabe assim, na maior gentileza. O de Assis deve ter levado um pito, né? Deve ter levado um pito, para não dizer assim, levou um cagaço. Deve ter achado, rapaz, como é que tu faz isso, cara? Quer dizer, mais real do que o rei, o Evandro se comportou como é para se comportar. É assim mesmo. Não eram vários candidatos? Não tinha torcida? Pois pronto. Estava lá, pois foi isso. Agora, teve site, sei lá, página de Instagram, e resolveu se aproveitar e fez assim, com alvoroço. Mas a história é essa aqui que eu estou lhe contando, estou contando para os nossos ouvintes. E ouvindo, peguei com duas pessoas que estavam lá, presentes, assistindo. Esse daí. Teve nada de, foi hostilizado demais. foi só isso. Aí o que tem que lembrar, nós tivemos essa primeira etapa do processo petista e dia 21 de abril é quando, de fato, vai se definir quem vai ser o candidato do PT que, pela correlação de forças, definida agora nesse domingo, deve ser o Evandro Leitão, que teve 60% dos delegados eleitos. os delegados aqui vão decidir qual vai ser o candidato. Então é isso, meu povo. No fim das contas, eu acho que o que a gente tem que discutir é qual vai ser o papel da Luisiane. A gente até falou um pouco nisso no episódio passado. Ah, porque a Inês até falou, é, mas qual vai ser o papel do Evandro se Luisiane for na escolhida? Mas a gente está vendo que a Luisiane teve metade dos delegados que o Evandro Leitão teve. Então, essa correlação de força camilista, elmanista e tudo mais, ganhou o PT internamente. Então, muito provavelmente, quem vai ser o candidato é Evandro Leitão. Vamos aqui botar em pratos limpos. A questão é, qual vai ser o papel de Luisiane? Que acordo vai ser feito? Agora, pelo que eu vi, assim, de conversas entre petistas, é, vamos tentar, após isso, fazer um consenso, vamos tentar se unir? Vamos ver como é que a gente, a par nas arestas, já que teve agora perdedor, ganhador, vamos ver como é que a gente agora se une para eleger, para tentar fazer uma campanha uníssona para um candidato do PT? Porque, gente, assim, como disse José Guimarães outrora, partido rachado é partido que perde a eleição. É o primeiro passo. Então, qual vai ser o papel dos luisianeres, dos guilhermeres, dos claríceres? Para sinais, ela já deu sinais nessa bendita entrevista que ela, é na aula, que depois tem. Isso aí é que eu acho que Camila tem que trazer, porque ela estava lá. Me diga aí, Camila. É, testemunho ocular, né? Então, esses recados são muito interessantes. E aí, aproveitando só pelos resultados que, das urnas, né? já o pessoal da Luiziane que estava lá assistindo também, porque ela levou alguns assessores, o pessoal apoiador dela, eles estavam comentando que das quatro chapas que apoiavam o Evandro, que apoiam o Evandro, duas saíram da base da Luiziane. Por isso que tem esse estranhamento de ficar chamando de traidor e tudo mais, tá? Então, tem uma chateação em relação a isso, tá? e Luiziane, durante a entrevista, então, os alunos faziam perguntas, algumas perguntas bem assim, ah, conte como foi que você começou sua vida política. E ela discorria horas sobre isso, assim, ela teve essa oportunidade também de falar um pouquinho dela, de falar do que ela fez em Fortaleza, também de falar um pouco do que ela estudou no doutorado, enfim, que ela estudou calça jeans, depois, assim, dá até para comentar mais o que é o objeto da Luiziane, muito interessante, assim, mas não tem nada a ver com política, o mestrado não, ela fez em cima da política, o doutorado foi nada a ver, ela quis realmente viajar para outro universo. Eu sei que tem a ver com semiótica, né? Tem, semiótica social, ela aplicou, foi, tem várias coisas, mas, assim, dos recados que ela acabou trazendo, né, passando, quando perguntada em relação a questões partidárias e eleitorais, um, que o jogo estava muito sujo, que ela estava muito chateada, porque estava tendo muita interferência, inclusive, de pessoas de fora do partido dos trabalhadores nesse processo e sempre, sem dizer nome de ninguém, mas dizendo isso, que estava muito chateada por conta dessas interferências. Então, primeira coisa. Segunda coisa que ela soltou, que para mim, eu até brinquei com os jovens jornalistas, é o Lidy, que ela disse na ocasião que ela é socialista convicta, que essa é a vida dela, que é o que ela acredita e que o partido político é um instrumento para que ela possa exercitar essa vida política dela. Uma vez que o partido não funcione mais, não sirva mais como instrumento, ela vai buscar outro. Então, esse recadinho ela deu durante a entrevista para os estudantes e eu achei muito forte essa fala, porque é, claro, uma sinalização. Tu acha que foi uma sinalização de saída do PT? De saída do PT. De saída do PT. Caralho. Mas não necessariamente agora, porque ela não vai ter uma pressa, uma urgência de fazer isso, inclusive ela é deputada federal, então ela não pode sair do partido, senão ela vai perder o mandato dela. Então, isso vai ficar mais para frente. Só que a gente está vendo a Luiziane desidratar, ela perder o espaço na vida partidária dela ao longo dos últimos anos, principalmente. Então, o resultado dessa consulta agora diz muito sobre isso. Hoje o partido mudou muito e na entrevista que ela deu para a gente, quem não assistiu vai lá, episódio 176, entrevista que a Luiziane deu para as cunhas, ela fala disso, de como essa eleição vai ser importante para dizer o que vai ser o PT daqui para frente, qual vai ser a natureza do partido. Então, essa visão mais pragmática que a gente já discutiu, não, está filiando bolsonaristas, está filiando gente que não tem nada a ver, mas para ganhar a eleição e tudo mais, essa visão muito no resultado, está desagradando petistas históricos e Luiziane é uma delas. E ela também comentou o caso de Iguatu, que falou que foi, que vai deixar muitas marcas no partido, o que aconteceu em Iguatu, com essa interferência bem pesada do diretório estadual, porque lá, gente, foi assim, o PT municipal rejeitou no primeiro momento a filiação do Ilo Neto ao partido. Só que aí veio o diretório estadual e falou, não, vai filiar. E aí foi por isso que o doutor Sá, Vilarouca, decidiu sair fora e tudo mais, teve a desfiliação e teve uma grande, assim, uma gritaria mesmo contra essa filiação do Ilo. Vai ser uma eleição muito interessante de se acompanhar e isso está acontecendo em outros lugares também. Maracanau está tendo essa, assim, o PT não deve ter candidato próprio, né, para apoiar o Roberto Pessoa e tem um descontentamento imenso lá por causa disso. Enfim, a gente está assistindo... O PT vai apoiar o Roberto Pessoa, né? Vai apoiar o Roberto Pessoa. O PT vai apoiar. Tudo indica que sim, que a negociação está sendo essa. Até já falei aqui que não adiantou o pobrezinho do deputado Julinho ficar chamando os outros de companheiros ter se filiado ao PT. Camila, não é só lá em Guatu, não. Outro caso, assim, muito grave, também de desmoralização do diretor municipal foi em Heriutaba. Heriutaba, também, o diretor municipal decidiu que não iam filiar determinadas pessoas lá. Inclusive, é um ex-prefeito cujas contas foram rejeitadas, foram condenadas pelo Tribunal de Contas, pois filiaram ele. Quem vai ser o candidato a prefeito é o irmão desse ex-prefeito. O próprio ex-prefeito não pode ser candidato porque ele é inelegível. Ele é como o Coisa Ruim, é inelegível por causa dessas contas dele desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Vai ser um irmão. Menino, eram todos. Eu recebi os prints, que aí a pessoa logo apaga, né? Mas print, minha filha, é print. Aí está lá o print desse que puderá ser o candidato a prefeito lá em Heriotaba. Ah, filiaria, paixão por Bolsonaro que é uma coisa, sabe, direitão. Pois é, ele, o PT, desmoralizou, o PT estadual, desmoralizou o PT municipal em Heriotaba e filiou esse pessoal que eu estou dizendo. Aí, Inês, eu acho que a gente tem que fazer uma ponte com Fortaleza, né? Porque o que acontece é que a Luiziane, ela tem uma queixa muito grave e muito enfática em relação ao nível de interferência que determinados caciques do partido estão tendo em relação às pré-candidaturas. A dela é uma que ela diz que ela não admite que o Camilo Santana esteja escolhendo a dedo quem vai ser o candidato e pá, pá, pá. E o que ela acusa, né? Inclusive, são interferências muito pesadas de quem tem poder econômico, tem poder político, então, seria uma concorrência desleal que ela fala isso, é uma concorrência desleal em relação ao que o Camilo tem de poder político e econômico. E a gente já comentou aqui sobre a mudança de perfil do PT, né? O PT está cada vez mais um partido muito pragmático que está se deixando levar por isso aí. E o que eu queria só trazer aqui foi uma discussão que a gente teve no grupo, no nosso grupo interno, viu, gente? Sobre o que está acontecendo no PT nos municípios. Tem muito ex-bolsonarista entrando no PT e não só entrando no PT, sendo escolhido candidato à prefeita dos municípios, a revelia do que os diretórios municipais estão querendo. E o que eu queria só trazer era o seguinte, isso tem um lado positivo, entre aspas, porque você tem todo um pragmatismo migrando agora para a esquerda, né? Ave Maria, a gente depende do pragmatismo. A esquerda, né, que perdeu muita gente para a direita, hoje depende do pragmatismo pró-esquerda, que o Lula é presidente, que o Mano é governador, porque, né, enfim, o PT e a esquerda estão dominando politicamente aqui, pelo menos o Ceará. Mas, em compensação, você tem questões gravíssimas, que são interferências estaduais de caciques, personagens, dentro de discussões coletivas municipais, isso é inadmissível, isso é muito grave, muito grave. O que está acontecendo em Guatu, nesses outros municípios, que a Inês comentou, gente, é bizarro, os diretórios municipais decidem uma coisa e o estadual vem e não, não, não é não. Não, mas eu acho que tem uma questão que a Hebele trouxe sobre ainda a Luiziane, é como ela vai ficar nessa, na campanha, né, então tudo leva a crer que os delegados vão, de fato, escolher o Evandro como candidato em Fortaleza, Luiziane vai ficar sendo apoiadora. Claramente, ela também, lá, no curso de jornalismo, aí já foi no pós entrevista aos alunos, já foi na entrevista aos jornalistas que estavam lá acompanhando a aula. Ela disse que dependia do andamento das conversas, mas que ela, enfim, não necessariamente iria declarar apoio. E foi uma coisa que ela falou para a gente, né, Camila? Lembra? Isso, foi. Quando a gente perguntou, você vai botar na conta do machismo a sua, né, se você for preterida candidata, tudo vai depender de como foi o processo. Aí a gente vai ter que ouvir ela falar sobre como foi esse processo. É, então a gente vamos esperar os próximos dias nessa negociação que vai ter pela frente, nesse consenso aí, se é que vai ser possível. Se houver negociação, se contemplarem em Luiziane com algo, pode ser que ela, enfim, embarque na campanha e dê algum tipo de apoio, mas nada está garantido ainda. Agora vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos para o segundo bloco, tá bom? Espera aí. Vamos a uma dica preciosíssima para quem a gente fortaleza. Se você quer abrir um negócio ou já empreende e não quer gastar um absurdo com o aluguel de uma sala, vai agora conhecer a Coworking Colabora. O espaço fica no centro da cidade. Olha, Pedro e Jorge, todo mundo conhece, e tem vários serviços compartilhados super interessantes, tipo o serviço do endereço fiscal. Quando você precisar cadastrar o endereço da sua empresa nos órgãos fiscais, em vez de você colocar o endereço da sua casa, seu endereço pessoal, você pode colocar o endereço da Coworking que fica na Senador com o Pedro no centro, muito mais profissional, muito mais seguro e lá você tem essa disponibilidade. Também dá para usar o local como espaço de trabalho, seja todos os dias, seja de vez em quando. Achei isso tão bacana? Vai depender da tua necessidade. E dá para ter uma estação de trabalho fixa com acesso à internet rápida, um armário com chave e até água, cafezinho, tudo incluído. É muito praticidade, no meu tempo tinha ensinado. E tem outros serviços, inclusive digitais, com várias opções de pacotes e preços bem acessíveis. Dá uma olhada no Instagram da Coworking Colabora ou vai lá no site da empresa colabora.gpj.com que você vai ficar por dentro de tudo. Certeza que vai te ajudar demais com o seu negócio. Pronto, vamos voltar aqui e agora vamos falar do saldo do troca-troca partidário, porque, de fato, esse período final que foi até dia 5 de abril foi um negócio quentíssimo. Gente, eu peguei aqui uma matéria do Diário do Nordeste, mais da metade dos vereadores de Fortaleza mudaram de partido nesse período de janela partidária. É um negócio assim, pense na fidelidade, pense no amor aos partidos, é uma convicção. E tem os campeões, quem ganhou mais gente tem os campeões que foram PDT e PSD, como diz Inês Aparecido, de Domingos Filho. De Domingos, mas tu sabe por que eu digo assim? Para poder me confundir com PDS, que era antigamente um PDS. Mas Inês, eu acho ótimo, eu também, me ajuda muito quando eu falo PSD, eu lembro de quem é. De Domingos, pronto, PSD de Domingos, pois é. balanço dessa Câmara, desse vai e vem na Câmara de Vereadores. Minha avaliação, quem perdeu muito foi o Capitão Wagner. Perdeu, inclusive, um grande aliado, que era aquele Julierme, Julierme, Julierme Senna, que era do PL, e foi para, aliás, era do União Brasil e foi para o PL. O Julierme, está aí uma coisa que eu tenho dificuldade de dizer, é esse Julierme. Julierme, porque acho que, eu quero dizer Guilherme. Pois é, Julierme era, assim, um fanático de capitão, pois ele deixou a União Brasil e foi para o PL. Menino, o negócio não está bom para o Capitão Wagner. Aquela velha história que quem fica pensando, ah, ele sempre sai nas pesquisas, na frente, mas não é só isso. Ganhar a eleição, a gente sabe que não é só isso. é ter base, é ter esse pessoal aí, vereador, apoiando. E por que, aí pode alguém estar perguntando, e por que esse Julierme saiu do Capitão, deixou o União Brasil e foi para o PL? Para apoiar André Fernandes, que por enquanto nas pesquisas está lá embaixo, mas a questão é que esse pessoal aqui não quer, não preteriu Wagner por conta da falta de identidade do Wagner com o Bolsonaro. Esse pessoal, tipo aí Julierme, e André Fernandes, eles são bolsonaristas mesmo, mesmo, não é só direito, é bolsonarista. E para eles, o Capitão Wagner não é bolsonarista, porque um dia é, um dia não é, fica ensabuando, como diz a Eva. A Inês chega e engasgou para falar disso aí, ficou um negócio... Engasguei. Engasguei mesmo. Mas é, é verdade. É demais. Quem saiu perdendo essa história aí foi ele. Uma coisa que é fato, assim, o cálculo matemático é que o Capitão Wagner perdeu gente dentro do União Brasil, e ele está com uma chapazinha menos robusta do que ele poderia ter, porque o pessoal migrou de partido mesmo. E aí, a gente vem para aquela discussão. todo mundo fica... Não sei vocês, viu, Camila e Inês, mas todo mundo que eu encontro, o povo pergunta, e aí, como é que vai ser essa eleição? Como é que vai ser? Quem é que vai para o segundo turno? Todo mundo, todo mundo. Está muito difícil, porque o cálculo, veja só como é o cálculo. Você tem Evandro Leitão, que provavelmente a Ratão está botando o Evandro como candidato, certo, prefeito? Porque depois dessa eleição aqui do PT, para mim, é... Evandro Leitão, Lula, Camila, é um... humano, papapá, toda uma estrutura partidária de apoio muito a favor dele. Mas quem é Evandro? Minha mãe, sabe como foi minha mãe hoje? Eu fui para a casa da minha mãe, mulher, esse Fernando Leitão, Fernando Leitão, viu? Minha mãe é Evandro. Ela é mulher porque estão mandando, estão dizendo aqui no grupo da Zumba que é para ir votar no Fernando Leitão. Não, é o Evandro Leitão. Ou seja, ninguém sabe quem é Evandro Leitão. É Fernando Leitão, Leitão e tal. Por outro lado, Capitão Wagner, muito conhecido, voto consolidado, mas não tem a menor estrutura, não tem a menor estrutura, não tem mais gente no partido dele com mandato, né? O pessoal migrou, tem muita dificuldade com realmente musculatura partidária, que por outro lado você tem Sarto Nogueira que está cambaleando aí nas pesquisas, tem hora que fica bem, tem hora que fica mal, mas tem o PDT, foi um partido que ganhou muito parlamentar na janela partidária, de mudança, o PDT ganhou muita gente. Então, assim, vamos aqui, botar aqui o nosso baralho, nossa bola de cristal. Quem é que tem mais chance de ir para o segundo turno? em termos de estrutura, Sarto e Evandro, e Evandro, não é não? Agora, voltando ao Capitão Wagner, Capitão Wagner não tem mais força nem para formar uma chapa de candidatos a vereador, que são 44 candidatos para fazer uma chapa, uma chapa forte, ele não está nem com essa força para formar uma chapa miserável, você está entendendo? Perdeu todos os vereadores, então União Brasil quer tudo, União Brasil. Querendo não, ele é a Camila Cardoso, quem é a Camila Cardoso? E ela é Camila com cá, igual a nossa Camila. Aí, a Camila Cardoso foi candidata ao Senado, teve um bocado de voto, foi, teve um bocado de voto ela. Teve. A esperança do Capitão Wagner é que ela encabeça a chapa, o bloco de candidatos a vereador e obtenha algum número de votos, mas a situação do Capitão não é das melhores. Não é fácil. Agora, realmente, tem uma coisa que eu lembrei quando eu vi esses dados, eu lembrei de uma frase que ele falou na entrevista para a gente. Ele falou que candidato a vereador não se cria. Candidato a vereador está preocupado com o dele. Ele pode chegar na base dele e alguém está lá, o eleitor, ele chega lá, olha, não sei o quê, eu sou aqui o candidato do Sarto, pá, pá, pá. Aí a pessoa diz, eu estou puta com esse Sarto, que botou a taxa do lixo. Aí o candidato a vereador faz o quê? Pô, não vote nele não, vote só em mim. Preciso votar nele não. Candidato a vereador está preocupado com o dele. Então, pode ser que Capitão Wagner também esteja, né, se confiando nesse, nessa, nessa consolidação de voto que ele tem, ele como personagem, como liderança que ele tem, todo mundo, né, conhece o Capitão Wagner, gosta, porque ele nunca foi candidato, né, nunca foi executivo. Então, ele talvez se confia aí nessa, nesse poder, nesse potencial de traição da basezinha do Sarto. Gente, vou dizer aqui uma que eu soube domingo, né, que, tudo bem, que até essa data o prefeito Sarto é o candidato da reeleição, mas que, possivelmente, tudo indica que o candidato à vice não será Elcio Batista. Por quê? que ele disse que está bem queimadinho lá nas esferas da prefeitura. Tanto, aí tem um indício, que a pessoa me disse isso, aí eu fiquei ligada, né, ele foi, o Elcio Batista, além de vice-prefeito, ele também é da IMPRANFO, como é o nome do Instituto de Prefeitura. É difícil mesmo, mas aí IMPRANFO, eu tive que treinar. Ele é este IMPRANFO, que viaja o meio mundo vai de secameca com esses negócios. Aí, o prefeito exonerou ele e mais doze secretários que precisam se desincompatibilizar para candidatar-se ou a vereador ou a prefeito, como é o caso do filho do Osíris Neto, mas que ainda está prefeito em Massapê e tal. Mas essa função do Elcio não precisa de descompatibilizar, está lá na legislação eleitoral. Então, o prefeito deu for a rasteira dele, está entendendo? E é aí que está todo mundo comentando que o Elcio Batista não está mais assim com aquela bola toda no âmbito da prefeitura e que não será o candidato a vice na chapa do Sarto. O Sarto, até hoje, é o candidato à reeleição. E podia ser, ah, de novo, a mesma chapa, né? Sarto e Elcio. Não, Elcio estará fora. possivelmente se candidatará a variador pelo PSDB, né? Que é a parte dele que cada dia está mais minguado que ele está. É, eu ia falar era isso, porque o PSDB está tão minguado que para garantir essa vícia aí estava difícil de todo jeito. Aí, ele pode fazer aparecer, pode andar de bicicleta, o que ele quiser, que vai ser muito difícil mesmo. Agora, um fato é, então, a gente falou muito da, então, o PDT forte tem um segundo partido que possivelmente vai estar aí junto do prefeito que é o Avante, que está forte. E do lado do Evandro, o PT cresceu um partido, uma vaga na Câmara Municipal, com a entrada do Júlio Brise, tinha duas, agora tem três. Mas o PSDB do Domingos Filho realmente é o partido que vai dar muita sustentação com uma bancada forte, né? Agora está com um bocado de vereador que não tinha antes. Então, é a segunda força. então a gente vai ver aí essas duas. Por isso que a Ebeli e Inês estavam falando realmente que hoje, a título de hoje, talvez a chance maior de ir para o segundo turno é de Sarto e Evandro. Vamos ver. Agora, só para ir para o terceiro bloco, para a gente fechar essa conversa de hoje, teve um ataque muito bizarro ao QG, ao comitê aí de trabalho do André Fernandes, Vulcaneco, na Aldeota, em Fortaleza, e foi atacado, queimaram um boneco dele, picharam, fizeram um bocado de coisa e foi um grupo de esquerda que assumiu e que, assim, a gente tem que lamentar. Sinceramente, eu lamento, foi o levante popular da juventude. Filmou tudo, assumiu o ataque, fez no Brasil todo, né, Inês? Com outras figuras também, escolheram a dele. Foi com o Eduardo Bolsonaro e tal, foi um protesto aí a... generalizado, não foi. Agora, aqui, no caso aqui, o André Canecos aproveitou que era uma vítima, o Maré fez um um lereado danado, fez assim, sabe? É isso que a gente lamenta, essas atitudes de determinada faixa da esquerda, por isso, porque acaba fazendo efeito contrário, tá entendendo? Aí continua, porque o que é que esse pessoal bolsonarista, direitista, a extrema-direita, usa, qual é o discurso? Perseguição, eles são perseguidos, eles são as vítimas, banho de santos, tudo perseguido por essa esquerda amorosa, por lutar direita, pela violência, e isso, só é pra isso. É isso. E pegaram, fizeram tipo um Judas e queimaram, né, um Judas. Aí eu vendo assim, os comentários do povo no Twitter e tal, era muito melhor tivesse pegado assim, um monte de prestobarba, rebolado no comitê, não? Era, um prestobarba, um prestorbadaço, num raspa, raspa, eu acho, eu acho que seria um protesto mais legal. Um protesto massa, rebolos prestobarba no comitê do outro. O Judas, eu acho besteira, porque Judas, todo mundo queima Judas na época da Semana Santa, é besteira. Agora, aquele negócio de vandalizar, o Juvenil, o Juvenil, tem nada a ver com besteira. Agora, o prestorbadaço, eu era muito a favor. É, vamos usar a criatividade, porque é isso, esse pessoal, tudo que eles querem é motivo pra se fazer de vítima. Camila, olha, eu vou dizer uma coisa, se eu fosse uma militante ativa da esquerda, onde um candérico tivesse, eu andava com as bolsas de prestobarba pra rebolar assim. Pega os prestobarba, vai, raspa a cor. E não é praticando, não, é porque é muito mais útil. Vai, amigo, fazer vídeo pra os homens depilar o boga. É muito útil. É, é um protesto, eu acho que deveria ser assim, protesto, mas meu morado. Amiga. Qualquer coisa, a gente tá às horas pra dar ideias, né? E eu tô dizendo assim, que se o André Caneco fosse até hoje em dia um youtuber de higiene masculina, raspador de caneco, ótimo. Vamos ensinar os homens a raspar caneco, acho que ótimo. Agora, tá na Assembleia, né? E vai ser candidato a prefeito. Pra mim, o problema é esse. Não é ali. O problema não é ali ensinar a raspar caneco. O problema é ele ser candidato a prefeito. E ter o espaço político que ele tem, ter essa visibilidade toda que é terrível. Ah, Maria. E aí, falando em confusão, vamos trazer aqui o que foi bastante discutido e mostrado no Twitter, no Twitter das Cunhãs, que foi a confusão lá na Assembleia da PEOC, que é o Sindicato dos Professores do Estado. E foi uma situação bizarra, mas que traz um pouquinho à tona a tensão que tá no serviço público neste momento, especialmente na área da educação. Então, só contextualizando, a Inês vai poder falar mais, porque foi a hora que ficou alimentando o Twitter. na Assembleia dos Professores, eles queriam votar pela deflagração da greve, só que a direção da PEOC era contra, claramente favorável ao governo do Estado, tinham costurado aí, porque já teve um reajuste, mas foi insuficiente, os professores não aceitaram bem o reajuste proposto pelo humano, porque não foi, não respeitou a data base, enfim, tem vários problemas nesse reajuste, e a galera queria entrar em greve, e a direção da PEOC não queria deixar, e o bicho pegou, né, Inês? Foi cadeira pra todo lado. Pegou grande, pegou mesmo na grande, foi partido pra violência, o presidente da PEOC, que é o Anísio Melo, a gente já teve falas dele aqui, já teve falas dele aqui em alguns episódios, que ele já foi candidato, ele é do PC do B, filiado, e ele é muito, o pessoal disse que é o sindicato da PEOC, que é o sindicato mais peleio do Estado, peleigão, que é a favor sempre das atitudes do governo, nunca está com a categoria, e foi por conta disso, a categoria toda querendo greve, e a direção da PEOC não querendo, e lá no dia da Assembleia, lá no ginásio de Borba, ele teve, segundo nós recebemos, né, as informações, ele teve umas atitudes assim, grosseiras, principalmente, dirigidas a Ana Karina, que é do PSOL, professora, vereadora, está até no exercício do mandato, e, por conta da licença do Gabriel Biologia, e ele se dirigia assim, diretamente a ela, teve um momento, eu recebi todos os vídeos de lá, tinha uma pessoa fazendo assim, na hora, na hora, bem quente, aí, tempo real, quando a menina falava, ele botava a mão nos ouvidos, menina assim, sabe, grosseiro, coisa grosseira, teve uma professora, Rebeca, que teve, assim, a atitude de querer apaziguar os ânimos, veio um, cara, bem fortão, assim, segurança da PEOC, empurrou, empurrou essa professora, ela cortou o queixo, foi, foi para fazer BEOC e tal, mas também tem o outro lado, tem o outro lado, que diz que não, que foram os professores, e essa minoria, que partiu para a violência, que fez tudo, e tal, e eu recebi, sim, aí me informaram, que é aquele precatório, que o governo pagou, né, seiscentos e tantos milhões, seiscentos e vinte e um, se eu não me engano, de reais para os professores, aquele precatório, que não pagava de jeito nenhum, enrolou, enrolou, ia ser no dia primeiro, mas acabaram pagando, acho que pagaram no dia quatro, e desse dinheiro, seiscentos e tantos milhões, os advogados da PEOC, e fica com a PEOC, dez por cento criaturas desse dinheiro, sessenta e tantos milhões, sessenta e um milhões, e eu falei isso, também postei, porque é a informação que se tem, mas aí recebi também, um anoto do Alessandro Carvalho, que se, ele assina como, deixa eu ver aqui, professor Alessandro Carvalho, secretário de comunicação, do sindicato, a PEOC, aí ele disse que não, que a PEOC não recebe esse dinheiro, sessenta e um milhões, de jeito nenhum, e, sessenta e um milhões, é bizarro, né, óbvio que não recebe isso, que é dez por cento do tanto da, da, como se fosse uma, 14, certo? Pelo pagamento do serviço advocatício, inclusive, né? Serviço advocatício, ele disse que não, que não é esse tanto e tal, aí ele fez assim um arrasoado, querendo dizer que o governo está cumprindo o que promete, certo? Mas aí não é o que o resto do, do conjunto dos professores do Estado estão dizendo. E a tanta reclamação do Estado, a gente sabe, não é só de professor do nível médio, professores universitários, tem, depois eu vou falar o meu discunhar, é sobre os técnicos administrativos da UES, por exemplo. Vou dizer para vocês, deixa até chegar a hora, viu? Pois é, a situação foi feia, muitos boletins de ocorrência registrados, sim, mas aí, depois dessa confusão, um grupo da PEOC vai pedir, uma audiência com, quer falar diretamente com o Elmano, não quer mais que a PEOC seja a intermediária, certo? Como hoje nós estamos gravando no domingo à noite, essa reunião que eles querem com o Elmano, será na segunda-feira, então a gente não tem o resultado ainda. Tomara, eu, pelo menos, torço que seja tudo em paz, que fique tudo em paz, que é muito feio realmente aquela violência, era cadeira jogada, era empurrão, era, sabe, Maria, horrível? Horrível também essa imagem que passa para os estudantes, né, de violência e tal, e vai, eles pedem, um grupo de professores, não quer mais negociar por intermédio de PEOC, quer falar diretamente com o governador Elmano, e a gente não pode dar o resultado, porque gravou domingo, e essa reunião está marcada, se houver, para segunda-feira. Pronto, e aí, como a Inês falou, os professores das universidades também, agora, entraram em greve, né, das universidades estaduais, então, UES, URCA, UVA, tudo em greve, vamos ver, é uma verdadeira crise na educação, no estado do Ceará, e a gente tem que ver os desdobramentos disso, né, e sem falar na nacional, vamos ver, vamos estar sempre acompanhando ao longo dos próximos dias. antes do momento do desabafo, a gente tem que fazer um erramos, que teve em relação à semana passada, alguns errinhos que foram trazidos no Descunhã da semana passada, especificamente no que eu falei sobre a questão relacionada ao colégio militar, cursinho voltado para o ITA, dentro do colégio militar, enfim. O primeiro erro foi que eu disse que o colégio militar era de graça, e não é de graça, gente, então é um colégio público, mas ele tem uma taxa que é de 200 reais de mensalidade, e quem passa, né, quem, os que são selecionados, fora os militares, mas mesmo os militares, os filhos de militares, todos têm que pagar essa taxa que é baixa, bem barata, bem abaixo dos colégios particulares, mas ela existe, tá? O segundo errinho é que os, as pessoas, os jovens, né, que estudam no colégio militar já se tornariam oficiais automaticamente, assim que eles se formam, não, isso não acontece, desde a década de 60, segundo nossas fontes. Então, eles têm que fazer o concurso de oficiais do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, tá? Claro que os que se interessam já têm, possivelmente, mais chances, porque já foram educados ali pelo colégio militar, nas normas que eles orientam, né, mais, não tem essa, esse avanço automático aí oficial, não, tá bom? Ah, e essa questão também do, além da mensalidade, ainda tem o valor altíssimo que é gasto com a farda, o fardamento é caro pra caramba, aquele fardamento todo especial, todo militar, não sei o quê, enfim, aí eu quero agradecer o pessoal que veio dar todas essas informações pra gente, Giza Carvalho, Caio Porto, que nos mandou um e-mail muito detalhado, obrigada mesmo, Caio, e o Guilherme Siqueira, todo mundo procurou a gente, teve mais gente até que falou alguma coisa, mas esses três, assim, foram os que eu acabei usando pra embasar nossas respostas aqui, e o erramos, tá bom? Obrigada mesmo, e desculpa pelos erros, gente, armaria, viu? Agora sim, vamos pro momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento, diz, Cunhã, quer começar, Iblia Rebouças? Posso começar, o meu diz Cunhã, é um desabafo, um desabafo mesmo, que é o seguinte, Camila e Inês, se eu quiser chegar pra vocês, chegar aqui perante os nossos curumins e cunhasetes, e falar o que eu quiser, eu não posso, eu não posso, primeiro, eu tenho uma barreira ética, segundo, eu tenho, é pra ter uma barreira jurídica legal, porém, há um senhor chamado Ciro Gomes, que acha que pode ir nos canais de comunicação, alternativos, todo respeito aos canais alternativos, e falar o que quiser, e o Ciro deu uma entrevista, recentemente, eu não vou nem dizer pra onde foi, eu quero só comentar, assim, a gravidade, e a leviandade do que é feito, sabe? Ciro deu uma entrevista, né, pra um canal de comunicação, falou, fez denúncias gravíssimas, que se for em verdade, ele tem que provar, e o que é que ele fala? Eu não tenho como provar, eu não tenho como provar, e aí é que eu digo, se eu quiser, eu é o Hebel Rebouça, se eu quiser dizer o que eu quiser, de quem eu quiser, eu não posso falar aqui, porque eu tenho um podcast com você, minha luz amiga, e eu não posso falar, porque que esse cara, que foi candidato a presidente, que se diz um líder político, que quer ter protagonismo nacional, pode chegar onde quiser, e sair esbravejando mentiras, aliás, nem se é mentira, se for verdade, meu amigo, prove, ou então, se você não tiver prova, não fale, ou então dê indícios, mas não cite nomes, tenha responsabilidade, o que o Ciro é hoje, é um pobre rei coitado, que teve 3% de voto, que está passando vexame, podendo ter toda a razão que ele tem, se ele tiver razão, com as críticas que ele faz, com as denúncias que ele faz, mas hoje ele é um pobre rei coitado, que vai para a mídia alternativa, esbravejar, sem dar uma prova de nada, e ele diz assim, quem quiser que investigue, e não diz assim, é muito bom, não é não? Me diz isso, não é muito bom? Você mente, outra coisa, além disso, teve uma parte que ele falou, eu achei tão grosseiro, eu achei assim, não sei nem como classificar, eu tinha feito uma jura a mim mesma, não comentar mais nada sobre esse cidadão, tanto que eu recebi essa entrevista que ele concedeu, dizendo todos esses impropérios, baixaria mesmo, e eu não comentei, me policiei, me policiei, eu digo, não vou falar nessa criatura, mas, eu fiquei tão magoada como mulher, ele tem ódio a tudo que seja de Camilo, aliás, ele tem ódio a humanidade toda, quase toda, aí, ele fala da Janaína Farias, da atual senadora, que é suplente, Camilo, eleito, que está agora como senadora, vira suplente Augusta, se licenciou, e agora é Janaína Farias, está no exercício do mandato de senadora, ele comparou a Janaína Farias, ele perguntou, Janaína Farias, aí, ele comparou ao cavalo de Calígula, para quem não sabe da história de Roma, este doidinho, este Calígula, é... Não, o Calígula é um sanguinário, é um bárbaro, hã? O Calígula, é o pior bárbaro, sanguinário, aí, o Calígula nomeou o próprio cavalo, cavalo mesmo, pato-pato, senador, pois ele comparou, fez a comparação com o riso irônico, dizendo que, quer dizer que o Camilo fez de um cavalo, de uma ego senadora. E aquilo, aquilo me fez, eu fiquei, sabe assim que você fica assim revoltada, não conheço a dona Janaína, nunca nem vi, vejo a Janaína Farias pelas fotos, fui ver agora, quando ela assumiu, ficou toda feliz, levou a família lá para a posse e tal, foi que eu fui ver o rosto dela, não sei se assim, eu me desenhei a cara dessa Janaína, não sei quem é, me mostre aqui. E sabe o que é? São críticas que servem pertinentes, são críticas que, se fossem feitas da forma correta, seriam pertinentes. Mas assim, ele não só passa do ponto da grosseria, da misoginia, do machismo, e a avimaria, eu nunca me esqueço, quando eu fiz uma pergunta para Ciro Gomes, Ciro Gomes que ele me chamou de machista, ele pega e faz um negócio desse, compara uma mulher a um cavalo. Então, gente, o meu desabafo é esse aí, e eu estou muito com raiva. Pois é, agora eu quero saber se é processada, se a pessoa pode ficar falando. Agora, engraçado, as redes sociais lamentaram isso, falaram, aí veio uma nota, ainda achei mais outra agravante, uma nota do partido, uma nota oficial do PDT, defendendo. A avimaria o nosso, que ele não é nada, né? Ciro Gomes foi alvo de ataque, e o que ele ataca, meu povo? O que ele ataca? Mas a ADE foi muito... É, bora, mas a ADE foi demais. É triste, dá vontade, assim, é porque, infelizmente, ele ainda tem espaço, ainda reverbera o que ele fala. Aí, quando você vê, está lá nos trend topics, ele está repercutindo, e é isso, ele espalhando o ódio. Só tem que dizer que é um ridículo, é um pobre reconditado, que não é nada, e vive de esculhambar todo mundo. Se você não tem prova, não fale, ou então, se você falar, mostra as provas, porque eu não posso chegar aqui e dizer o que eu quero. E só piora a situação de criminalização da política e tudo mais, enfim. Diz Cunhã Inês, a parecida. Minha filha, meu, diz Cunhã, é sobre a situação dos técnicos administrativos, analistas e assistentes da Universidade Estadual do Ceará, da UES. O concurso para esses servidores foi feito o último, aliás, primeiro e único em 2016. Primeiro e único, foram 135 vagas. A UES já tem quase 50 anos, pois só foi feito um concurso. E esses técnicos administrativos, analistas e assistentes, analistas que são de nível superior, assistentes que são de nível médio, eles são, eles recebem a menor remuneração entre todas as universidades estaduais do Brasil. São 26 universidades estaduais, o pior salário é da Universidade Estadual do Ceará. Tem aí o pessoal de lá me informando que tem estados que o PIB, Produto Interno Bruto, é menor do que o Ceará e remunera melhor, como é o caso do Piauí, do Maranhão e da Paraíba. Ceará é o lanterna, certo? É o lanterna. A menor remuneração entre as 26 universidades estaduais. Vocês sabem quanto é o início de carreira de um nível superior na UES? Nível superior. Ali tem dinheiros, bibliotecônomos, jornalistas, tem vários, nível superior, 2.941 bruto, que depois de descontos, pá, 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 fica em 1.749,30 centavos. Isso em nível superior, certo? Aí eles mostram, eles têm uma tabela, fizeram um estudo, um trabalho para apresentar ao governo, pedindo melhorias e pedindo que seja implantado o plano de cargos e carreiras. Aí eles mostram, por exemplo, aqui dentro do Estado mesmo, eles fazem a comparação. Enquanto eles recebem 2.941 bruto, o pessoal auditor da Receita Estadual ganha 11.969. Na Arce, essa mesma função, 7.267. O mesmo nível, certo? De analista. Um é 11, o outro é 7, na ouvidoria é 5 mil e tanto. Aí quando chega, opa, tu vê como não tem valor nem professor, né? A classe magistrada, nem o pessoal da Secult. Secult também ganha pouco, é 2.912. Mas isso, gente, pelo amor de Deus, escutem bem, ouçam bem, quanto é o vencimento desse pessoal nível superior da Universidade Estadual do Ceará. Na USP, o mesmo cargo de analista é 11.300, da Unesp, 10.160. No Amapá, aí vocês vão dizer, ah, não, porque lá em cima o USP e o Unesp é São Paulo. Pois está aqui no Amapá, 6.889,15. Pois é isso, o meu discunhão é mostrando a situação dos técnicos da Universidade Estadual do Ceará. Quer dizer, além dos professores também que já estão de greve, esse pessoal, que é técnico, também acho que vai entrar em greve, né? Porque não é nem recebido, não é nem ouvido. Está aí o meu desabalho. E aí, são só mais provas de que, assim, quando ficam também criminalizando o serviço público e falando que é um bando de marajá, aquela coisa, gente, tem uma minoria, muita minoria, 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 que ganha muito bem, o resto está lascado. E aí tem as categorias que são mais lascadas ainda. E podem ter certeza, na área da educação estão os mais lascados. Olha, o legislativo, o judiciário, nem se compara com o que é o executivo. Sempre é muito pior. Está aí. Rapaz, isso é vergonhoso. Vergonhoso. E tu, Cunha Camila? Eles vão apresentar para o governador fazer esse pedido. Mostra até o impacto na Folha, que não seria essas coisas todas. É isso. Pouca gente, né? Mas está aí. O ministro Camilo Santana parece que andou dizendo que não sabia nem quem eram os tais, os técnicos administrativos em educação. É difícil. Mas olha aí, aí falta o teu discurso, Camila. Diz o meu. O meu é internacional. Eu quero só registrar seis meses do ataque do Hamas lá em Israel, que depois deflagrou todo o ataque, a resposta de Israel, não exatamente ao Hamas, mas a faixa de Gaza, né? E a toda destruição que a gente está vendo desde então, quase 40 mil mortos oficialmente, foram desaparecidos e tudo mais. E aí eu queria deixar uma recomendação, na verdade, que é o podcast do lado esquerdo do muro, que é excelente, gente. É produzido por pessoas, brasileiros, pesquisadores que moram lá em Israel e que têm uma visão muito interessante e abrangente sobre o que está acontecendo. não é uma visão oficial, assim, reproduzindo o lado de Israel. Eles estão ali problematizando tudo, sabe? Achei muito interessante ouvir esses dias, então eu deixo a recomendação. Mostra, por exemplo, que o Hamas está longe de desaparecer, por mais que esse seja o objetivo de Israel, não está acontecendo, então dificilmente Israel vai ser bem sucedido nisso. Mostra que o morticínio está sendo, inclusive, tem um lado de descontrole das tropas de Israel, estão matando mesmo. Primeiro mata, depois vê quem é que morreu. E aí você tem vários grupos humanitários que estão sendo alvos e repetidamente, repetidamente está acontecendo. Também mostrando os protestos que estão acontecendo em Israel contra o governo Netanyahu, que a gente espera que caia, mais cedo ou mais tarde vai ter que cair. Mas é isso, é só para... Deixo a recomendação, quem tiver interesse no tema, vale demais a pena porque traz elementos que não estão sendo debatidos pela imprensa brasileira, sabe? A imprensa brasileira adora uma fala oficial. Então, esse podcast permite isso. Vamos para os cheiros e últimos recados. Cadê? Cheiro, 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 quem tem cheiro? Não tenho cheiros, vou chorar em baixo de todas. Manda, Inês. Cheiro para Madison Matheus, acho que, acredito que seja Madison, não é Madison, não é Madison, não é Madison Matheus e para a Gabriela Gomes, que ela mora em Barcelona, ela faz um estágio do doutorado e ela ouve a gente lá de Barcelona. E Madison Matheus, dois cheiros bem cheirosos, recebam também cerveja gelada, o que vocês quiserem. Essa menina que está em Barcelona vai receber até um quilo de paçoca, para se lembrar aqui do Ceará. Pronto. Pronto. E eu também não tenho cheiros, não, vou também cheirar embaixo tudinho, deixar um cheiro especial para o bando de jornalistas que nós conhecemos, que nós somos amigas e gostamos desse povo, ou povo para a gente gostar, especialmente, assim, para nesse dia dos jornalistas que foi dia 7 de abril, Naira Felizado, Fernanda Escócia, Adriana Negreiros, a Mariana Correia, a Fabiana Moraes, quem mais, quem mais, quem mais? Rodrigo Alves, que eu mando um beijo para ele, Chico Sá, todo mundo. Cris Bonfim, é tanta gente que a gente gosta. É de lascar. Pois é isso, gente, chegando aqui ao final do episódio, queremos agradecer demais a sua companhia com a gente, reforçando, se quiser nos apoiar, tem tanto o jeitinho pelo apoia.se barra as cunhas podcast, como dá para fazer também pelo Pix, pelo, pelo, ou pela Orelo, e se você tiver um pequeno negócio, como teve aqui a Coworking Colabora, que, assim, anunciou aqui com a gente hoje, bora, entre em contato, bora conversar, vai ser legal para você, né? Vai ser uma alegria para a gente ter o seu apoio. E é isso, na produção do episódio tivemos eu e Inês Aparecida e Ébile Rebouças, o apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind, a trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê, e é isso, até a próxima, ah, recado, último recado, último recado, a partir da próxima semana o episódio virá às quartas-feiras, meu povo. Sim, é, vamos nessa semana a gente reforça nas redes para, né, todo mundo lembrar que vai ser só na quarta agora. Pronto, fiquem avisados aí, não é por outra coisa não, mas não desistam de nós, certo? Só porque não vai ser na terça, não desistam. Pois é isso, beijo, gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto